Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dançar mais uma música, já dancei 3 músicas que elas estão postando ainda Essa é a terceira música, ainda a terceira me encerrou Aí o próximo vídeo que eu tô planejando vai ser sabe o que? Na hora de fazer o dia Então eu vou dançar a Vingadoura, tá? Fiquem aí ligadinhos, não saiam, tá? Deixe vários likes, diga aí se você gostou Diga se você gostou, tá? Então chega de bladadadá, vamos lá, né? Gente, eu vou soltar a música, tá? Pronto Paredão zungado Grape tá batendo Pede o tal no talo Com a mesa tá doendo Pega a metralhadora Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá montado, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no trá O violino vai no trá As que comandam vão no trá Acelerou Meu paredão já tá no trá Vou ensinar assim As que comandam vão no trá Minhas daulinhas vão no trá As que comandam vão no trá Eu vou acelerar As que comandam vão no trá Sinta o sol no poder Pega a metralhadora E aí meu bem, gostaram? Se gostaram, deixe logo seu like Seu like E se inscreva no canal Né, logo E deixe bons comentários Bons comentários Não dê nenhum dislike Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Esses foram todos os vídeos de hoje Beijo E se quiserem mais danças Coloquem aí nos comentários Carmen, quero que você dance mais E eu quero ver se vocês gostam de mim Coloquem aí nos comentários Carmen, adoro o seu canal, tá? Beijos Tchau 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 Tchau